O desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos foi escolhido novo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. O magistrado foi eleito na 22ª sessão administrativa em escrutínio secreto no pleno do tribunal com 14 votos. Ele falou sobre a importância de dar continuidade a uma gestão transparente e que leva em conta a limitação orçamentária. Temos sim que dar um exemplo, mostrar uma força individual de corte de gastos. Quando se está em situação difícil, em situação econômica apertada, o que nós fazemos é apertar o cinto. O nosso interesse é que a melhoria desta prestação jurisdicional, que é o principal objeto da justiça. O que nós iremos realizar é a eficiência da jurisdição. É organizar para podermos prestar uma melhor jurisdição. Além dos cargos de presidente, vice-presidente e corrigidor-geral, foram escolhidos o diretor da ESMA, o ouvidor-geral e os membros do Conselho da Magistratura. Também foram escolhidos o desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, que continuará à frente da direção da Escola Superior da Magistratura, ESMA. O desembargador José Aurélio da Cruz, como ouvidor-geral de justiça. Irei, sem dúvida, procurar ajudar o nosso presidente, o nosso presidente, o desembargador Márcio Murilo e os demais membros da diretoria. E ainda o desembargador João Benedito da Silva, como ouvidor substituto. O desembargador Joás de Brito Pereira Filho, presidente do tribunal, saudou o próximo desembargador, que presidirá a corte no bienio 2019-2020. Sem desmerecer os demais, foi uma escolha brilhante. Primeiro, pelos currículos de todos os escolhidos. O desembargador Márcio Murilo tem uma história na magistratura, não só dele, como do pai, do irmão, que já foi presidente desse tribunal. É uma história de vida na magistratura, de dedicação inteira à magistratura. Eu tenho certeza que ele irá, com certeza, fazer uma grande administração à frente do Tribunal de Justiça. Da mesma forma, o corredor, o desembargador Romero Marcelo, que vem também de uma carreira brilhante, o desembargador Arnobio também na vice-presidência. Então, o tribunal está de parabéns. E acredito que agora foi dado o primeiro passo para a consolidação da união desse tribunal. Temos várias metas, né? E me parece que a unidade para quem está em crise é o melhor remédio. Legenda Adriana Zanotto